Só se for agora, a bossa vai prosseguir Todo mundo vai cantar, nosso samba é demais Nossa bossa vai mostrar, que pode arrasar E se falar de sol, de amor, de mar e luar E de gente que canta do fundo, gente que só tem na alma Paz e amor, e pro mundo todo vai mostrar Então essa bossa cresce, nossa bossa vence Nossa bossa vale, estamos aí E pro mundo todo vai mostrar Então que a nossa bossa cresce, nossa bossa vence Nossa bossa vale, estamos aí Música Música Música